Fala galera, Pigou de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre desmagnetização da bússola. Então toca a vinheta e vamos lá procurar onde realmente está o norte. Antes de a gente começar o vídeo aqui, eu queria pedir desculpa para vocês. Infelizmente semana passada eu não consegui gravar nenhum vídeo. Aqui em casa as coisas estão ficando um pouco caóticas. Eu tenho uma grávida de 8 meses, com uma barriga deste tamanho, que está precisando ficar em repouso. E eu tenho uma filhazinha também de 1 ano e 6 meses, que está a mil por hora. Então fiquei na função de que eu dava a minha filha enquanto a minha mulher descansava. E aí eu não consegui gravar nenhum vídeo. Mas também semana retrasada foi o lançamento do Osmo Pocket. Então eu coloquei dois vídeos naquela semana. Então ficou a mesma quantidade de vídeos para todo mundo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Osmo Pocket, assiste o vídeo que eu vou colocar o link aqui em cima para você dar uma olhada lá. Se você vem seguindo aqui os vídeos, você sabe que meu pai comprou esse Mavic Air aqui há um tempo atrás. E ele estava tendo um problema sério de bússola. Por nada nesse mundo eu conseguia regular a bússola, calibrar a bússola para ele conseguir decolar. Então eu não conseguia nem ligar os motores. Eu fui postando alguns vídeos aqui a respeito desse assunto. E nada resolvia. Eu tentava achar. Achei que resolvi, não resolvi. Achei que resolvi, não resolvi. Mas agora de fato eu acho que eu consegui resolver esse problema. Que a minha bússola aqui está magnetizada. Depois de pedir ajuda aos universitários, principalmente um universitário que é o John Milton, que me ajudou bastante com esse vídeo. Então valeu John mais uma vez pela força. Se você quer saber um pouquinho mais sobre manutenção de drone, limpeza de drone, tem um outro vídeo aqui que eu fiz com a ajuda também do John. E se você tiver algum problema com o seu drone, manda lá uma mensagem para o John. O link está embaixo na descrição. Vai entrar lá no site dele e fala com ele que ele vai te ajudar a resolver qualquer problema que você tiver no seu drone. Bom, eu achava que esse vídeo aqui ia ser um simples tutorial de como desmagnetizar a bússola do seu drone. Mas ele me contou tanta história que eu resolvi falar um pouquinho para vocês essa história. Que é para falar que, na verdade, a linha do Mavic tem um problema crônico de bússola. Principalmente o Mavic Pro, o primeiro e original. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E depois eu vou ensinar vocês como faz para desmagnetizar a bússola do seu drone. Então o Mavic Pro, que é o primeiro drone que a VDI lançou, onde os bracinhos dobram, ficam tudo pequenininho. E ele é muito bom, muito prático, muito pequenininho mesmo. Realmente foi uma revolução, tanto que é um dos drones mais vendidos do mundo. Mas ele tem esse problema de design que eu vou falar para vocês agora. Os motores do drone, se você não sabe, estou te contando agora. Eles são vários imãzinhos aqui dentro, que fazem ele rodar. Então ele gera um campo eletromagnético quando funciona. E o drone, o Mavic Pro, de repente até por essa razão, ele tem duas bússolas. Ele vai ter uma bússola aqui na frente, nessa parte aqui, e uma bússola aqui atrás. Mas olha só, se você vê ele dobradinho, esse eixo aqui está bem em cima da primeira bússola. E esse motorzinho aqui também está bem perto da sua segunda bússola. Então, você nunca pode ligar o seu drone, principalmente o seu Mavic Pro, com ele ligado. Quando você vai fazer a calibragem do IMU, ele tem que ser feito com o braço fechado. Mas só você ligar o drone, ele faz aquele barulhinho, e aí os motores dão aquela meio conferida. Só disso, você já desmagnetizou a sua bússola. Então, jamais ligue o seu Mavic Pro com o braço ligado. Desculpa, com o braço fechado. Sempre abre ele, aí depois você liga. Quando fizer o barulhinho, que ele dê aquela conferida, você fecha tudo. E aí você vai calibrar o seu IMU, porque senão você vai magnetizar a sua bússola. Fora os bracinhos, que já estão aqui bem pertinho, e mesmo quando você abre, olha só. Quando você abre aqui o braço, esses dois motores da frente, o campo eletromagnético, está bem aqui quando eles estão funcionando, está bem no eixo horizontal da bússola. Então, atrapalha muito e vai causar problema na hora do voo. Então, é muito comum você ter problemas de magnetização da bússola na linha do Mavic. Então, nunca ligue o seu drone com os motores fechados. Mesmo quando você for fazer a calibragem do IMU, liga com ele aberto. Depois você fecha rapidinho e vai calibrar o seu IMU. E para não ser satisfeito com esse problema, eles colocaram aqui um gimbal. E esse gimbal, também são motores brushless, que são motores com esse mesmo esquema desse aqui. E olha só, fica coladinho aqui na bússola da frente. Então, isso aqui também vai gerar um campo eletromagnético que vai atrapalhar o seu drone. Então, o Mavic Pro é o drone que mais vai ter problema com isso. De repente, porque foi o primeiro. Então, depois o Spark, veio o Mavic Air. Vieram outros drones pequenininhos também, que dobram tudo, que fazem tudo certinho. Mas, de repente, eles começaram a melhorar o isolamento eletromagnético para tentar resolver esse problema de forma melhor nesses outros drones. Tanto que eles não têm tanto problema quanto tem o Mavic Pro, por causa desse erro de design, de ter tudo muito compacto, muito pertinho, e aí os motores muito perto da bússola. Então, dica para vocês, jamais ligue. Eu já falei várias vezes, vou falar mais uma vez, a última vez prometo. Jamais ligue o seu drone, o seu Mavic Air, o seu Mavic Pro. Qualquer drone que você tiver a opção de não dobrar o braço, não ligue com ele dobrado para você não ter problema de magnetizar a sua bússola. E o que acontece com o seu drone quando você magnetiza a sua bússola? Primeiro, no caso aqui do meu Mavic Air, ele nem ligava, ele não liga nenhum dos motores. Ele fala que está dando erro de bússola, você tenta calibrar a bússola, ele não deixa você calibrar a bússola, e aí vai ficar dando erro de bússola, e você não vai conseguir fazer nada. Se você estiver voando com o seu drone, e ele não estiver voando muito em linha reta, também pode ser um problema de magnetização da bússola. Então, não é uma coisa que você tem que fazer sempre, não fica mexendo no seu drone e na sua bússola sempre, só vai resolver, só vai fazer esse procedimento de desmagnetização, caso você tenha um problema, se não tiver nada, se o drone estiver funcionando bem, mantenha assim, que não precisa fazer nada. Então agora, vou mostrar para vocês como faz para desmagnetizar a bússola do seu drone. Vamos lá. Para desmagnetizar a sua bússola, você vai precisar disso aqui, que é um desmagnetizador, nesse caso aqui, de ferramenta. Comprei isso aqui em uma loja de ferramenta, aqui no Rio de Janeiro, aqui do lado da minha casa, custou aqui R$25, R$30. Se você comprar no Rio de Janeiro, você consegue achar aí por R$12, R$13. Vou colocar um link aí embaixo na descrição para você dar uma olhada, caso você esteja interessado em comprar um desse aqui. Isso aqui funciona aqui embaixo, magnetiza, em cima desmagnetiza. Em caso de ferramenta, você passa ele aqui embaixo, os parafusos vão começar a grudar na chave de fenda. Se você passar em cima, eles vão deixar de grudar. Isso aqui são imãs que estão na polaridade certa, para você já ter o desmagnetizar e magnetizar. Então é muito mais fácil do que você simplesmente pegar um imã e ficar passando no seu drone. E também existe uma outra opção chamada C-Fix, que eu nunca usei, mas eu conheço gente que usou e falou que funciona. Mas você tem que comprar no AliExpress, na Banggood, nessas lojas da China. E sabe como é que funciona aqui no Brasil, o Correios, né? Vai demorar uns 8 anos para chegar, caso chegue. Então eu achei melhor resolver isso aqui, que eu fui lá e comprei. Custou R$30 e vai resolver o meu problema. Então como faz para desmagnetizar a sua bússola? Eu gosto de fazer com o drone ligado, para você ver o que está acontecendo. Então vamos entrar aqui no menu da bússola, né? Então vamos clicar aqui nas três bolinhas. Na primeira abinha ali do drone, vamos descer para Advanced Settings. Aí você vai descer mais um pouquinho. Sensor. Aí você vai ter o IMU. E do lado ali o Compass, você liga ali, é a sua bússola. E caso você tenha duas bússolas, elas vão aparecer aí, né? Duas bússolas para você... Duas linhasinhas dessa vermelhinha aí, no caso, né? Vão ter duas para você ver as duas bússolas. Agora o que você precisa saber, aonde está a bússola do seu drone? No caso do Mavic Air, deixa eu botar isso aqui do lado. No caso do Mavic Air, fica aqui atrás. No caso do Spark, também fica aqui atrás. Como a gente viu aqui no Mavic Pro, né? Fica uma na frente e uma atrás. Na linha Phantom, que são as melhores em relação a esse problema, eles ficam no trem de pouso do drone. No Phantom 3, fica acho que na direita, embaixo do trem de pouso da direita, na parte de trás. E no caso do Phantom 4, que também tem duas bússolas, fica uma em cada perna, né? Do trem de pouso, na frente do trem de pouso. Então, sabendo onde estão as suas bússolas, agora vão lá desmagnetizar a sua bússola. Então agora é só pegar o seu desmagnetizador, né? E começar a passar aqui atrás, né? Onde tem a bússola e deixar aqui um tempinho. Passa aqui para um lado, né? Passa aqui para o outro. Dá uma desmagnetizada aqui em tudo. Faz um tempinho fazendo. E infelizmente esse processo é um processo de tentativa e erro, né? Não tem uma ciência exata. Você vai fazer e vai resolver. Então você vai ter que fazer isso aqui, de repente, cinco vezes, dez vezes, vinte vezes. O John Falk já teve casos que ele fez lá cinquenta, sessenta vezes. Então, pode ser que demore. Pode ser que você faça de primeira. Não tem muito, né? O que saber, como é que faz. Não é uma ciência exata. Então, passa aqui. No caso do médium, você tem que passar na frente e atrás. Então você passa, mas não perde um tempo. Passa aqui um pouquinho. Se você quiser também, de repente, desmagnetizar o seu gimbal, né? Que não deixa de ser um motorzinho brushless. Passa um pouquinho aqui também. Passa aqui, tá? Larga aqui. O processo de tentativa e erro está bem aqui agora. O que você acabou de fazer, você desmagnetizou, você deixou aqui a bússola um tempinho sem passar. Agora, você tem que calibrar a sua bússola, né? Fazer aquela dancinha na bússola. E aí, isso vai, teoricamente, resolver, né? Se ela calibrar e ficar tudo perfeitinho, tudo certo. Você conseguiu desmagnetizar a sua bússola. Caso você não consiga, você volta aqui, para de novo, né? Passa aqui o imãzinho desmagnetizador de novo. Calibra de novo. E esse é o processo. Não vou nem tentar calibrar a minha bússola aqui, né? Porque a gente está num lugar cheio de metal. Com certeza vai dar errado. Então, não vou nem tentar. Mas aí, você faz a dancinha lá da bússola, para um lado e para o outro. Aí, você vai tentar resolver o seu problema. E caso dê certo, ela vai voltar a funcionar normalmente. Como sempre não funcionou. E aí, você conseguiu desmagnetizar a sua bússola. Caso não dê certo, passa de novo. Faz a dancinha de novo. E aí, você vai tentando. Mas, eu consegui fazer nesse aqui. É a primeira vez que eu tentei fazer, né? Eu fiz, acho que em seis ou sete vezes. Então, não é tão demorado assim. Os drones estão mais modernos. Os isolamentos eletromagnéticos estão melhores. Então, eles estão funcionando cada vez melhor. Uma coisa importante, que isso aqui é um desmagnetizador, né? Um imã. Então, não fica com ele perto de cartão de crédito. Não fica com ele perto de HD externo, né? De cartão de memória. Evita ficar com isso aqui perto de qualquer coisa. Porque é um imã e vai desmagnetizar as coisas. Então, deixa guardado no fundo, numa gaveta, longe de tudo. Pra você não ter nenhum problema de desmagnetizar alguma coisa que você tenha, né? Então, cuidado com isso aqui. Bom, galera. É assim que desmagnetiziza a bússola. É um processo meio chato, né? Tenta te ver, como eu falei uma vez. Mas, que funciona e pode salvar você. Caso você tenha um problema, como eu esteja tendo no meu Medicare. Ou qualquer outro problema de drone voando torto, né? Coisas que eu acabei de falar no episódio. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Se você realmente curtiu, deixe um like aí. Se inscreve no canal. A gente se vê, então, no próximo vídeo da Up We Go. Valeu! Se inscreve no canal.